Fala pessoal, tudo bom? Seu sempre aqui porque você está curiosíssimo pra saber que perfume é esse do Boticário Royalty Celebre. Quem lembra desse perfume aqui, ó? Comente aí, quero saber. Quem lembra dele? Foi bom ou não foi? Será que podia voltar? Fica aí a dica, né, Boticário? Mas antes de falar um pouquinho sobre ele se inscreva no canal, inscreva-se no like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, gente, Royalty Celebre, esse bonitinho aqui, ó, olha que belezinha. Chegou pra mim em pouco dia e eu estou encantado com ele. Gente, é um perfume que eu já conhecia porque Royalty Celebre foi lançado em 2009 na época de Dia das Mães edição especial de 2009 e é uma época assim que eu brilhava os olhos pra Boticário, vamos dizer assim. E eu entrava no Boticário, pra mim era um sonho, porque era uma época que tipo, eu não tinha nem dinheiro pra comprar uma colônia, um body splash pra mim, quem dirá uma colônia do Boticário, né? Pra mim era caro. Ainda é caro, né, mas... Não me diga! Ainda mais, hoje em dia a gente faz o que pode, né? Gente, Royalty Celebre, então, vem nessa época, então, pra mim tem um toque de nostalgia, que me faz me lembrar de umas épocas atuais, né? Vamos lá. Royalty Celebre foi lançado em 2009, então, pela Boticário e ele é classificado como Amber Floral, tá, gente? No topo ele tem Granadine, é uma flor bem esquisita, tá? Lima e toranja, no coração, rosa, branca, gente. Imagina como que é esse perfume. Lotus, Papula, Jacinto e Violeta, e no fundo, caramelo, sândalo, almíscar, madeira de cachubi e âmbar. Gente, apesar de ele ter essas madeiras no fundo, eu não classificaria ele como um floral, um floral amadeirado, pesadão, não, essas madeiras me dão mais um conforto, lógico, ele tem um toquinho amadeirado, mas é mais confortável, eu diria, certo? Derra bem pouquinho, porque isso aqui, gente, que bichinho difícil de achar isso aqui, tá louco, a saída dele é cítrica, tá, gente? Você sente essa? Toranja, lima, uma saída cítrica, radiante, e no corpo dele, gente, que corpo delicioso, um floral branco, só que pra mim, o corpo dele, lembra, sabe o quê? É como se fosse uma seda, é como se fosse um floral veludado, tá? Delicioso, a rosa branca dá muito veludado nessa fragrância, então no corpo dele fica floral, bem confortável pra mim, gente, é um floral que me lembra seda, sabe? É como se fosse muito sedoso, muito gostoso. Eu não sinto ele atalcado, só que eu sinto já um leve adocicado, já por causa do fundo dele tem caramelo, então não é adocicado, modinho de ajudinho de baunilha, tá, gente? É um adocicado que lembra caramelo mesmo, sabe? Como se fosse aqueles quadradinhos de caramelo mesmo, então pense em um floral adocicado com esse caramelo, é simplesmente fantástico, pra mim eu gostei muito, não sei porque o Boticário deixou só edição especial, o Boticário tem disso, né? É só edição especial e tchau perfume, e nunca mais volta. E no fundo, como eu falei, confortável, levemente amadeirado, confortável, tá, gente? Sinceramente, pra mim, muito gostoso, o Boticário podia dar uma nova chance pra ele, poderia fazer ele de volta numa edição especial de novo para o Dia das Mães, seria muito legal, né? Então, quem conheceu, deixa aí um comentário, eu quero saber de vocês, e é isso, então, gente. Adorei a minha nova raridade. Gente, esse peixe aqui é duro de achar, tá? Eu acho que o primeiro, que é o pretinho, é o mesmo peixe com o pretinho, já é difícil de achar, só que esse aqui é bem mais difícil. Gente, teve uma moça que me viu a mensagem, ela falou, Silson, eu tenho um royalties celebre, você tem interesse nele? Falei, lógico, eu tenho. Pode mandar pra mim. E ela mandou pra mim, gente, esse bonitinho aqui, negociei com ela, tudo bonitinho, está aqui. Mais um, minha coleção, então, linda, maravilhosa, e cheirosa, né? Deixa aí nos comentários quem gostava dele, então. Deixa aí nos comentários também, gente, qual a raridade do Boticário vocês querem ver aqui no canal. Porque se eu não tiver aqui, tem bastante coisa já, gente, mas se eu não tiver aqui, se eu achar algum dia, daí eu trago para o canal, né? E assim a gente vai fazendo corrente, então, pro Boticário voltar, né, Boticário? Deixa o like no vídeo, se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no Box de Informação. É Silcio Santos, é The Line Oficial, segue lá, e até a próxima, então. Tchau!